Na segunda-feira teve sessão especial para debater a necessidade do porte de arma para colecionadores, atiradores desportivos e caçadores A sessão especial debateu a necessidade do porte de arma de fogo no âmbito municipal para colecionador, atirador e caçador, o CAC A solenidade foi proposta pelo vereador Tarcísio Jardim Em entrevista à TV Câmara, o parlamentar destacou que em vários estados tramita a lei do porte de arma, mas que muitas vezes a interpretação dessa lei é equivocada Acho que a mídia hoje, quando ela fala, ela tenta jogar a arma como vilão da história, ela não fala que as armas, 99% das armas usadas em crime são armas ilegais E essas armas, as armas que chegam a ser usadas para defender uma família, para defender uma vida, 100% são armas ilegais Então hoje a gente trouxe esse tema, os CACs são uma categoria que por muito tempo não tiveram direcionamento da legislação para transformar essa atividade deles em uma atividade de risco Porque é, você é detentor ali de 10, 15, 20 armas em casa, às vezes essas armas dentro do veículo e ele não tinha nem a possibilidade de andar com uma na cintura Essa realidade mudou, mas vez por outra a gente ainda vê os CACs se deparando com alguma demanda, uma condução para uma delegacia E a gente trouxe esse tema para mostrar, colocar polícia militar, polícia civil, guarda metropolitana e os CACs num ambiente só E trazer essa discussão não só no nosso círculo de convivência, que já é mais comum, mas também para a sociedade como um todo de João Pessoa Este proprietário de um clube de tiro em João Pessoa disse que muitas pessoas só ingressam na prática do tiro com a finalidade de portar a sua própria arma de fogo E que por isso as autoridades deveriam se conscientizar e cumprir o que está escrito na lei Nós vimos aqui, tinha várias autoridades, as autoridades debateram, chegamos a um consenso que a arma é um instrumento A arma não mata ninguém, mas pessoa que mata pessoa E nós temos duas linhas, nós temos o atirador que gosta do tiro, que vai se divertir E nós temos o atirador desportista, é aquele que vai fazer o esporte Então hoje nós temos duas linhas, altamente satisfeito e com orgulho da casa Representantes das polícias civil e militar também participaram do debate E destacaram que as forças de segurança em geral e os CACs deveriam se unir mais para cobrar do legislativo que as leis sejam criadas Hoje se procura garantir a todos os CACs que tenham um respaldo, uma garantia jurídica mais forte, mais robusta Para que esse direito do transporte, ele não seja interpretado de maneira falha ou cheio de nuances que não são as nuances que a lei traz Dando garantia a essas pessoas e fazendo com que haja uma segurança também aos policiais Para que não incorrem abuso de autoridade, que geralmente, usualmente eles não querem que isso aconteça Essa é a grande importância, garantia jurídica para ambos os lados É um debate que precisa ser difundido em todas as casas do Brasil Em todos os veículos de comunicação, falado, ouvido, rádio, televisão, internet Está em constante crescente essa situação dos CACs no Brasil E precisa ser realmente debatido para evitar abusos da parte policial e arbitrariedades também E vamos à agenda das atividades legislativas desta semana Nesta quarta-feira, está prevista a sessão solene para entrega do título de cidadão pessoense ao padre Valdésio Nascimento de Lima Na próxima quinta-feira, além da sessão ordinária, que acontece em horário regimental a partir das nove e meia da manhã Haverá sessão especial à tarde, proposta pela Frente Parlamentar de Educação Para comemorar os 30 anos dos Conselhos de Educação do Brasil Na sexta-feira, uma outra sessão especial vai comemorar o Dia do Exército Brasileiro A sessão vai acontecer a partir das duas horas da tarde Todas as sessões serão transmitidas ao vivo, direto do plenário da Câmara, em tempo real Pela TV Câmara, canal aberto 6.2, você já sabe Pela NET, canal 23 Pela Rádio Câmara FM 88.7 Pelo YouTube, no endereço TV Câmara JP E pelo portal da Casa, o portal da Câmara Municipal de João Pessoa